O objetivo da nossa conversa aqui é, evidentemente, debater essa questão das pessoas em situação de rua, conhecer bem essa questão, tomar a pé dela, ver as práticas, como é que isso acontece acontecendo, ou seja, na realidade, não apenas nos devaneiros e tal, mas também tem o objetivo de enriquecer o nosso programa de governo, de colocar a experiência de vocês, propostas de vocês, portanto, aprimorar, melhorar o nosso programa de governo, até inserindo propostas, corrigindo, né? Por coincidência, hoje eu fiz um texto que é um texto que sintetiza o programa de governo e deve ser publicado na fanpage, na minha fanpage e nas redes em geral, Instagram, Twitter, depois de amanhã, talvez, que trata especificamente disso. Então foi uma coincidência feliz porque eu pus lá aquilo que a nossa equipe vem debatendo para a área, dentro desse tema, e agora tem a oportunidade de conversar com as pessoas que não só vem debatendo, como vem fazendo alguma coisa. Então é aquele momento muito rico em que você presencia, né? Flagra o encontro das ideias, da teoria com a prática, com o fazer, com o agir. Então eu queria dizer isso a vocês, né? Da importância dessa nossa conversa, o que além do debate, que é sempre útil para a gente avançar com a percepção das coisas, compreensão da realidade, busca de caminhos e propostas, essa conversa tem também o efeito prático de ajudar no programa de governo que está sendo concluído. Então eu considero, encaro como muito relevante o que nós vamos conversar aqui. E eu queria começar com uma pergunta que eu vou colocar para os três, vocês, né? Aí depois a ordem vocês podem definir aí, se começa com Isaías, Amaro, Larissa, quem se sentir mais à vontade para dar o pontapé inicial? Que é o seguinte, e não estranhe se eu fizer provocações e perguntas assim bem pontuais e práticas, porque como eu disse, por coincidência eu escrevi hoje, né? E como eu disse, eu estarei muito atento para esse agir de vocês na realidade, a intervenção vossa na realidade. Claro que também atento para as ideias, as concepções, ponto de vista, inclusive filosóficos, né? Humanitários que cada um possa ter para me enriquecer pessoalmente também o meu programa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, olha, não tem um senso em Ribeirão Preto que eu saiba, das pessoas que moram na rua ou em situação de rua, é um senso oficial, o que tem é cadastro lá da Secretaria Municipal da Assistência Social, não sei nem se está atualizado, por meio do qual estima-se que a gente pode ter Ribeirão Preto aproximadamente 3.500 pessoas nessa situação. Eu queria saber de vocês se essa estimativa é uma estimativa plausível, né? Se vocês têm esse registro, têm acesso a esse cadastro e, portanto, a partir desse, digamos, entre aspas, desse senso, dessa realidade posta em Ribeirão Preto, 3.500 pessoas no relento, sem assistência social, sem acesso aos serviços públicos, sem perspectiva de vida, para mim é muita coisa. Eu queria saber se vocês consideram isso uma situação grave, catastrófica e como que esses 3.500, se isso for verdade, estão se virando nesse momento da pandemia. Quem poderia começar? Se quiserem, eu posso seguir a ordem aqui das apresentações. Pode ser, Zéias? Eu posso falar um pouco. A Isamara? Isso. Eu acho que você iniciou falando uma coisa interessante, né? Que você gostaria de saber sobre o nosso fazer. Então, enquanto terapeuta ocupacional, também é daqui que eu parto, né? Do que eu tenho conseguido construir, desse fazer que tem sido coletivo, né? Na Cava do Bosque e no Projeto Pontes. Que ele se dá com os alunos, com os voluntários, ele se dá com as pessoas em situação de rua, com a equipe do Instituto Limite, né? Então, partindo disso, quando eu penso, né, em todo esse processo, quando você diz, ah, é uma situação catastrófica, sim, eu acredito que seja uma situação catastrófica. A pandemia só evidenciou isso, quando a gente pensa, por exemplo, nas políticas de acesso dessa população. E aí, aqui, sinceramente, não veio me ater aos números, porque, de fato, isso é um déficit meu, né? De ainda estar inserida há pouco tempo na rede, não conhecia tanto. Mas, então, eu posso falar desse mais subjetivo, né? Essas pessoas não conseguem acessar, sei lá, as políticas emergenciais. Porque, por exemplo, para ter acesso ao cadastro, ao auxílio emergencial, tem que ter um celular, um chip, criar um e-mail, sabe? Tipo, você tem que ter acesso a muitas coisas, acesso ao número de documento, que é o que caracteriza a nossa população, que eu acho que é das principais demandas, né, da população. Todo mundo perde documento. E aí, disso, a questão do documento, a gente já passa para outra questão, que é o acesso à saúde. Muitas vezes, as pessoas são negadas logo na atenção básica, porque não está portando o documento nem o cartão do SUS. Então, assim, eu acho que a gente foi encontrando também saídas e estratégias muito calcadas nas políticas públicas, nos princípios da atenção básica do SUS, da política de redução de danos, né? E nos nossos conhecimentos, enquanto áreas de conhecimento. E aí, a gente foi fazendo, foi entendendo o que era possível fazer naquele cenário, como que você propõe uma estratégia para conseguir acessar aquele direito. Enfim, eu acho que é um pouco disso. Isaías, posso falar um pouco? Sim, fique à vontade. A respeito dos dados da população em situação de rua, de Ribeirão Preto, é muito difícil precisar esse dado, porque aqui é uma cidade de rota. Teve algumas pesquisas que apontaram que as pessoas estão aqui de uma maneira flutuante, passam alguns meses e depois se dirigem para outras cidades. Então, essas pessoas, elas não são quantificadas aqui, mesmo sempre tendo uma quantidade considerável de pessoas que vivem dessa forma. Outra coisa também muito importante é que aqui está sendo observado que tem pessoas que têm familiares com relações muito complexas e que saíram de casa. E aí, na hora de quantificar isso, o familiar considera que a pessoa vive lá, mas aí não vive mais lá. Então, assim, são pontos muito difíceis de serem estimados. Fora que a quantidade é feita por pessoas que estão cadastradas, né? Larissa, me perdoe te interromper nesse ponto, só para fazer uma pergunta prática. Esse número que eu te dei, ele era um número superior a 3.400 pessoas em 2018, segundo a SEMAS, a Secretaria, né? 3.500 pessoas. Pela experiência sua ali, uma avaliação empírica, porque eu já ouvi dizer também que Ribeirão Preto tem mais de mil, né? Aí 3.500 é uma coisa difícil de quantificar com o que você disse, não há dúvida. Mas esse número, 3.000, 3.500, que constava de cadastro da SEMAS, é um número... Você acha que é um número verossímil, pelo menos? Ou é um absurdo? Eu acho que é um número verossímil e muito provavelmente vai mudar agora com a questão da pandemia. Para mais. Para mais, infelizmente. Por conta de todas as políticas que talvez tenham sido deixadas de ter sido realizadas para a Seguridade Social, né? Porque quando a gente fala da população em situação de rua, a gente tem que pensar em intersetorialidade. pensando no conceito de saúde ampliado, que é o direito à moradia, alimentação, direito de ir no serviço de saúde, como a Isamara estava falando. Então, assim, é complicado. Acho que nem preciso me aprofundar muito nisso. Na questão de atender, eu acho que a Isamara foi muito feliz quando ela coloca nos... E aí eu acho que para os próximos governos, e se você vai usar como meta para o seu plano, eu acho que é bom já tomar nota do que a Isamara falou. Na questão do atendimento, acho que ela foi muito feliz quando ela diz assim, o auxílio emergencial não foi direcionado para pessoas em situação de rua. Porque pessoas em situação de rua não têm documento, a grande maioria não tem um celular, não sei o que, e a maioria não tem o vínculo com pessoas, não tem vínculo nem com família, né? Que dirá com pessoas para emprestar um celular, e aí o que acontece? Além da documentação que é exigido, que é exigido, é exigido também essa questão do aparelho, né? Do número, do chip, do número. Eu posso falar isso, porque assim, como eu atendo o emergencial lá da Cava do Bosque, lá, foram poucas pessoas que tiveram acesso ao auxílio emergencial, foram todas. Agora eu fico... E isso que na Cava do Bosque já estavam lá, alguns já tinham sido, já tinha conseguido, a gente já tinha conseguido retirar a segunda via do RG, né? Agora eu imagino aquele que está na rua mesmo, o cidadão que ainda está na rua. Quer dizer, foram poucos que tiveram acesso a esse auxílio. Então, acho que há de se pensar, e se vai pensar em favorecer as classes menos que estão, menos favorecidas, abaixo da linha da pobreza, que atinja as pessoas em situação de rua, não dá para comparar ele com a pessoa normal, que tem um celular, que tem aí um G7, nem sei, tem tanto nome hoje que eu nem sei, né? Que tem acesso à internet, tem acesso a tudo. Então, acho que a Isamara foi muito feliz na colocação dela. Eu quero... Eu gostaria que... E vai ficar registrado a questão do número de pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto. E aí eu posso falar com toda autoridade, eu posso falar com toda tranquilidade. Porque, assim, se eu não tenho um censo, mas eu tenho um diagnóstico que é sistematicamente efetuado a cada três meses em Ribeirão Preto há quatro anos. A partir do momento em que o Instituto... Há quatro anos atrás, antes do Instituto Limite assumir a abordagem social de Ribeirão Preto, nós não tínhamos um diagnóstico, não tinha censo, né? Não existia nada sobre morador de rua, sobre pessoas em situação de rua. A partir do momento em que o Instituto Limite assumiu o serviço especializado em abordagem social, nós criamos um diagnóstico. E mês a mês, e não foi no primeiro mês que a gente, claro, não foi no primeiro mês, não foi no segundo, não foi no terceiro, foi depois de dois, três anos de estudo, né? Esse diagnóstico, hoje nós podemos apontar com toda tranquilidade. Em Ribeirão Preto tem 1.081 pessoas em situação de rua que reside... E aí eu vou usar a palavra morador de rua para ficar mais claro para as pessoas. Nós temos em Ribeirão Preto 1.081 pessoas com nome e sobrenome cadastrado durante quatro anos de trabalho, dioturnamente em Ribeirão Preto, executado pelo Serviço de Abordagem Social. que é executado pelo Instituto Limite em parceria com a Secretaria da Assistência Social. Os dados que aparecem da Assistência Social, na verdade esses dados, é repassado pelo Instituto Limite. Houve uma confusão na questão de 3.500 pessoas em situação de rua quando você pega e você coloca abordagens e reabordagens. Abordados e reabordados. Então sempre existiu essa confusão. Então, para que não exista confusão, eu tenho um diagnóstico que eu posso disponibilizar para qualquer pessoa e já disponibilizei para várias pessoas, inclusive para os órgãos de imprensa. E está muito claro quando fala de abordagens e reabordagens. Se eu abordo mil pessoas em três meses e eu abordo 1.200 pessoas no segundo mês e mil são os mesmos, não significa que são 2.200 pessoas, significa que são 1.200. Então, há uma confusão muito grande. Ribeirão Preto conta hoje com 1.081 pessoas em situação de rua. Pode ser mais, 20, 30 a mais, pode ser 20, 30 a menos, pode. Porque é um diagnóstico feito com pessoas que ao longo de quatro anos nós abordamos entre 5 e 15 vezes cada um e se mantém na cidade. Isso nos leva a crer que são pessoas que estão e ficam na cidade ao longo desses quatro anos. Então, a gente trata essas pessoas como pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto. Existe um fluxo ainda entre 150 e 200 pessoas com fluxo diário. Pessoas que chegam na rodoviária, ficam dois, três dias em Ribeirão Preto e vão embora. E Ribeirão Preto é um polo. A Larissa falou que é difícil porque Ribeirão Preto é uma cidade. Realmente, Ribeirão Preto é um corredor, é conhecido como um corredor muito importante do estado de São Paulo. E uma cidade que tem característica de chamar atenção para que essas pessoas venham. E as pessoas acabam ficando entre 3, 4, 5 dias e vão embora. Então, nós temos um fluxo diário de 200, 200 e poucas pessoas. Mas essas pessoas vão 2, 3, 4, 5 dias e vão embora de Ribeirão Preto. Nós temos em Ribeirão Preto, 1.081 pessoas com nome e sobrenome. Pode ser verdadeiro? Não. Embora seja a mesma pessoa. Mas porque eu trabalho com o nome que ele me dá. Se eu abordo a pessoa. Se eu abordo a pessoa. E ele... Alô? Estão me ouvindo? Estamos sim. Se eu abordo a pessoa, ele me passa o nome... O nome dele é Everaldo. Se ele me passa o nome de João, ele vai ser João para mim. Todas as vezes que ele me passar João, ele vai ser o João. Mas eu sei quem que é o João. Porque eu já abordei ele 10, 15, 20, 30 vezes nesses 4 anos. Então, se eu não tenho um senso... Pachado, eu tenho um diagnóstico verídico que eu garanto, que o Instituto Limite garante que é verídico, que é verdadeiro, verdadeiro. Porque são 4 anos de trabalho. De que Ribeirão Preto não tem 3.500 pessoas, 4.500 pessoas. Já houve pessoas que dizem que Ribeirão Preto tem 7.000 pessoas. Então, a pessoa olha ali uma clube de pessoas, cisma que tem 30, fala que tem 30, às vezes tem 10. Tem gente que fala que tem 300, num grupo de 30. Há pessoas que dizem que tem 500 só em volta da rodoviária. Vamos lá contar a rodoviária, vamos ver quantas pessoas... Eu sei quantas pessoas ficam em volta da rodoviária. Todos os dias. Então, existe sim um mal entendido na questão do número de pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto. Mas eu já vou deixar claro aqui, se eu estiver me alongando, você pode me cortar, por favor. Mas eu já vou deixar claro aqui que eu posso chegar tranquilamente nesses 2.500, nesses 3.500 pessoas. Se a sociedade, se as autoridades de Ribeirão Preto, se o poder público, o poder judiciário, incluir 2.500 adolescentes é inserido no tráfico de droga, que é considerado trabalho infantil e que se usa a rua para um meio de sustento. É considerado, sim, pessoas em situação de rua. Então, se inserir essas 2.500 ou mais crianças e adolescentes no tráfico de droga, como pessoa em situação de rua, ainda chegamos a 3.500 pessoas. Do contrário, não são 3.500 pessoas. Do contrário, são 1.081 pessoas. E aí, Machado, eu gostaria de falar e quero falar com o poder público. Já falei com o judiciário e eu preciso e a sociedade precisa reconhecer que a criança e o adolescente inserido no tráfico de droga, ele está inserido no trabalho infantil. Porque a Organização Mundial, a Organização Internacional do Trabalho reconhece como o segundo pior meio de sobrevivência. E por que essas crianças e adolescentes não aparecem como se estivessem no trabalho infantil? E por que essas crianças e adolescentes não aparecem no diagnóstico de pessoas em situação de rua? É isso. Eu vou... qualquer dúvida eu posso tirar depois, mas eu fico muito tranquilo nos dados que eu te passei. Perfeito. Está chamando para falar aí, Zamara? Não? Sim. Pode falar. Eu queria fazer algumas considerações, assim, né? Primeiro, eu acho que eu consigo ver a coisa... Eu concordo com as coisas que o Isaías colocou, só que eu gosto de dar um passo para trás e vê-las de uma forma um pouco mais ampliada. Então, para mim, se caracteriza a pessoa em situação de rua, pessoas que têm rompimentos de vínculos familiares, de trabalho e de comunidade. E significa que ela não tem suporte social, ela não tem suporte na comunidade, ela não tem suporte da família, certo? E aí eu acho que isso é uma coisa. Independente do número de pessoas agora, eu me ateria às dificuldades e às brechas que a política tem durante a sua execução. Porque se a gente pensa em situação de rua, a gente tem que pensar as outras políticas que estão ali interligadas, como política de consultório na rua, entendeu? CAPS-AD, equipes de abordagem que aí tenham conhecimento técnico ali, então que, por exemplo, a equipe de abordagem consiga fazer diálogo com o consultório na rua para discutir caso, entendeu? Numa forma de matriciamento. Onde, de fato, a gente construa, como a Lari disse, uma rede intersetorial de cuidado. Então, isso por si só já é bem complexo, sabe? Para atender 100 pessoas que têm características e demandas muito singulares. Isso, para mim, é uma coisa. Concordo com o Isaías quando a gente vai falar sobre a questão das crianças e dos adolescentes no tráfico. Mas aí, novamente, eu dou um passo atrás. A criança e o adolescente, ele quase nunca é visto dentro das políticas públicas. Quais são as políticas públicas que a gente tem dentro da saúde voltadas para a criança e para o adolescente? Sabe? Políticas públicas que, de fato, consigam dialogar com esse público. Quantas unidades de saúde que vocês conhecem que tem, sei lá, um espaço de brinquedoteca que promovem grupos para as crianças, sei lá, de promoção e saúde? Entende? Então, assim, essas crianças também já são negligenciadas em muitos aspectos. E aí, sim, quando elas estão envolvidas no tráfico e daí por motivos diversos também, que a gente só vai conhecer se for se aprofundar nos históricos de vida dessas crianças, aí a gente consegue também, como o Isaías disse, fazer um outro tipo de diagnóstico, ainda mais qualificado para essa população. Então, também, eu fico pensando assim, que é legal olhar para essas duas populações, mas a partir das suas singularidades. Porque senão a gente coloca tudo no bolo só, cada um entende o que quer, e aí só faz para a criança, só faz para a pessoa em situação de rua, sabe? Eu acho que não é bem assim. Eu vejo dessa forma, né? Então, quando eu penso nas políticas públicas em Ribeirão Preto, eu tenho que pensar em todas as políticas que estão nessa rede intersetorial. Como a gente falou, né? Eles não tiveram acesso ao benefício. E aí, dentro do comitê, a gente teve que discutir para eles terem acesso a um abrigo para quando eles estivessem sintomáticos, ou para enquanto estivessem esperando os resultados. A Larita nos diz que pode falar um pouco sobre como é contactuar essas pessoas, né? E se isso, se a gente consegue fazer isso. Essa semana, né, Isaías? Eu e Isaías ficamos discutindo um caso a segunda-feira inteira, até 10 horas da noite, de uma pessoa em situação de rua que teve um surto e precisou ser levada para a UPA, né? Para a estabilização do quadro. E eles solicitaram que alguém ficasse com ele lá. Só que isso é um direito da pessoa, não um dever. E aí eu comecei a questionar, né? Tipo, se é direito da pessoa em situação de rua estar ali, de quem é o dever de garantir que ela tenha acesso e que ela consiga permanecer e acessar esse espaço? Se ela está em surto, se ela não está muito bem nesse momento? E aí me explicaram, né? Não sei se é verídico, mas me explicaram que quem tem a responsabilidade é a família ou a unidade de saúde, se a família não comparece. Que era o nosso caso. E aí o que a equipe de saúde estava fazendo? Jogando a responsabilidade para outra entidade. Entende? Então, assim, a gente não consegue dialogar, né? E aí também eu acho que pela dificuldade de entender as complexidades desse público. Ah, Hilary, você quiser falar mais um pouco? Isamaria, Isamara, Isamara, está me ouvindo? Sobre esse caso concreto que você falou, deixa eu ver se eu entendi. Vocês fizeram a abordagem da pessoa, é isso? Que teve o surto? Isso. Mas ele já era acompanhado. Hein? Ele já era acompanhado, já. Era uma pessoa que eu acho que a gente já conhecia de outras abordagens. Entendi. E daí vocês foram com a pessoa até um equipamento de saúde? Não. A gente orientou que ele fosse para a Cava do Bosque, porque no momento que a gente o encontrou, ele não estava em surto. Ele relatou que ele tinha questões psiquiátricas, certo? E aí, então, a gente encaminhou ele para o serviço. Eu estou explicando isso para você, para você entender o fluxo. Eu gostaria de não me aprofundar nesse assunto para não ser antiética. Entendi. Mas assim, o que aconteceu? Então, a gente encaminhou ele para o serviço de abrigamento em Ribeirão Preto, e de lá... Isso. E de lá, a equipe, quando ele teve o momento de surto, a equipe corretamente acionou o SAMU, que é o que eu faria, por exemplo. Ele teve o surto na Cava. Isso. Aí veio o SAMU. Aí veio o SAMU. O SAMU foi com ele, né? E com uma pessoa da Cava, e ficou com ele lá, e deixou ele lá em internação. E lá na unidade de saúde, eles pediram, falaram que era obrigatório ficar alguém com ele lá durante o atendimento. Só que daí, eu gostaria de terminar aqui o assunto e relatar um pouquinho desse caso. Olha só. Então, é uma pessoa em situação de rua, que estava lá na praça. A nossa equipe foi e abordou ela. E orientou sobre um serviço que era disponível na rede para abrigá-la. Ela foi até esse serviço, do qual ele já tem vínculo, depois o Isaías me contou que o conhece desde criança. Então, conhece todo o seu histórico, né? Então, lá, ele ficou durante um tempo. E aí, foi quando ele teve esse surto, né? E a equipe acionou a rede. Ou seja, ela conhecia o fluxo. Só que aí, esse fluxo, em um dado momento, é cortado. Quando ele chega na unidade de saúde, a equipe acha que a responsabilidade é de quem levou ele para lá. Entende? E aí, a gente se perde nessa discussão de quem é a responsabilidade, quem deveria estar ali. E ele fica lá sem ter ninguém para apoiá-lo, entendeu? Então, quando a gente pensa o acesso ao serviço de saúde e a permanência... A gente tem que pensar, eu acho, para além do acesso, mas a permanência nele. Quais são as condições que as políticas públicas têm na prática de acontecer? Porque, olha só, toda a articulação que foi feita. Foi isso? A gente ficou das duas da tarde até as nove da noite conversando sobre isso. Em qual serviço de saúde eu posso me desempenhar a ficar todo esse período trabalhando? Entende? Então, tem características muito singulares. Entendi. Agora, Zamara, você pode falar qual foi o desfecho? Ele ficou lá, foi atendido, não foi? A última informação. O Isaías, acho que tem a informação mais correta para passar. Tá. É. Na verdade, foi só... Mas a Mara contou um pouco da história. Nós não chamamos o Samu. Porque, assim, como a gente acompanha ele já faz um tempo e a gente conhece ele de criança, a nós mesmo, levamos ele. Por quê? Na verdade, esse menino, ele já estava meio que em pré-sulto há uma semana. E aí, quando o pessoal do Projeto Pontes encontrou com ele, entrou em contato, a gente acabou levando ele para a cava e conseguimos manter ele na cava de um dia para outro para levar ele na UPA no outro dia. E foi isso que nós fizemos. Então, a gente nem acionou o Samu, até porque a gente tem mais facilidade, tem mais vínculo, tem mais facilidade conosco. E aí, a gente levou. E, por felicidade, hoje, agora, há umas duas horas e meia atrás, eu recebi uma ligação do pessoal da UPA Norte, que ele havia sido encaminhado para o Santo Teres. Ele estava num surto, assim, muito grave, já tinha tido algumas situações que colocou a vida dele em risco há uma semana atrás e a gente estava muito preocupado com essa pessoa. Até porque ele acabou de atingir a maioridade. Ele deve estar com 21, 20, 21 anos, por aí. Mas, graças a Deus, agora há pouco, eu recebi uma ligação do pessoal da saúde dizendo que ele foi encaminhado para o Santo Teres. Bem, pessoal, eu estou aí concluindo o programa. A gente está se louvando muito naquela política nacional de atendimento às pessoas de situação de rua, que foi um decreto presidencial de 2009. Há ali boas diretrizes para as políticas municipais, etc. E eu queria, daqui para o final do nosso bate-papo, evidentemente que vocês ficam à vontade para falar espontaneamente o que acho importante e é tudo muito bem-vindo. Mas, assim, na minha cabeça, para ir dando uma efetividade prática para a nossa conversa, eu queria que vocês me falassem o que é o Instituto Limite, o que é o projeto Pontes e, finalmente, o que vocês diriam para o prefeito que tomou posse dia 1º de janeiro do ano que vem como sendo algo que tem que ser feito para ontem em Ribeirão Preto. Então, eu queria começar com o Instituto Pontes. E aí eu ouvi os três, o que vocês falam, o projeto Pontes. Depois, o Instituto Limite. E o que vocês bateriam na porta do prefeito lá dia 1º e falaram, o prefeito tem que fazer isto para atender para ontem as pessoas em situação de rua. Podemos começar com o projeto Pontes? Quem poderia fazer uma exposição sucinta, né? Quando surgiu, por quê, quem, objetivos? Vai lá, Lari. Você quer falar? Bom, é que eu fiquei refletindo sobre a proposta para o prefeito já. Mas eu posso falar um pouco do Pontes. O Pontes surgiu da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui da USP. Atualmente, ele é composto pelo curso da área da medicina, da terapia ocupacional e da odontologia. Ele é voltado a realizar ações de assistência, promoção e cuidar da pessoa em situação de rua. Por conta de atender pessoas em situação de rua, ele acaba ficando no limite entre a área da saúde e a área da assistência, né? Mas a gente se considera um projeto da área da saúde mesmo, pensando naquele conceito ampliado que eu falei lá no início. Agora, no momento da pandemia, o Pontes, ele realizava muito o atendimento em saúde, mas aí a gente se voltou mais a garantir da pessoa em situação de rua poder se proteger da pandemia. Aí, por conta disso, a gente começou a participar mais do comitê insetorial, a entrar em contato com outras ONGs que estavam fazendo as máscaras, trabalhar em parceria para essa distribuição, trabalhar em parceria com a Secretaria da Saúde para garantir que a pessoa que estivesse sintomática, tivesse o abrigamento disponível para ela, pessoa que chegar na UPA tiver a possibilidade de ser atendida. E são coisas que já são difíceis naturalmente. E aí, na situação de pandemia, ficou uma coisa mais esgarçada, assim. Então, a gente está tendo esse esforço de zelar por isso. Acho que, acho que, de mensagem para o prefeito, futuro prefeito, eu diria sobre a importância do trabalho em rede, assim. Acho que é muito difícil, por envolver diferentes setores, que era da saúde, da assistência, acho que a gente poderia começar a iniciar, envolver a área da cultura também. Mas, a comunicação mesmo. A gente começou a live falando de uma coisa muito polêmica, que é a quantidade de pessoas em situação de rua. E aí, cada um tem parte de um parâmetro diferente. Então, assim, que a gente consiga compartilhar mais as informações e trabalhar num elo mesmo. Porque, senão, fica muito picotado. Vamos pensar, eu, como é a referência clínica, vamos pensar num projeto terapêutico, né? Não adianta nada você começar um projeto aqui, ou outro ali, ou outro acolá, se nenhum falar a mesma língua. Então, assim, o sistema de informação unificado, um serviço que tenha 24 horas, a garantia de pessoas trabalhando no consultório da rua, que é um serviço feito para conseguir coordenar esse cuidado mesmo, sabe? Acho que era isso que eu diria, é o futuro prefeito. Larissa, esse projeto Pontes, ele é um projeto de extensão universitária? Ah, sim. É um projeto de extensão universitária. Isso quer dizer que ele não faz parte da grade horária dos alunos, mas ele tem um princípio de devolver à comunidade parte do conhecimento que é produzido na universidade, não só o conhecimento, como a assistência também. Bem, o Larissa, e ele existe desde quando? 2012, né, Isa? 2017. É que a terapia ocupacional tem trabalhado com essa população desde 2012, né? Mas daí é envolvida com outros projetos. É que aqui a gente acaba se inserindo como parte da equipe multidisciplinar, né? Entendi. Que é uma das principais características desse projeto. Entendi. Larissa, você concluiu aí? Acho que eu concluí. Acho que dados bem certeiros do PONS, a Isa também pode dar uma complementada. Quer complementar, Isa, Mara? Não, eu acho que a Larissa foi ótima, né? Representou muito bem aí a história do projeto, né? Como a gente tem trabalhado. Eu acho que uma coisa que é interessante é pensar no projeto de extensão, não só como devolver para a comunidade, mas promover a troca, né? Que a Larissa disse um pouquinho antes, né? Ser esse elo mesmo de troca. Porque em todas essas ações, é isso que eu estava querendo dizer, né? A gente vai, entra em contato com a população, compreende as demandas, escuta o que eles têm necessidades, daí volta, discute em equipe, monta um projeto, né? Tipo assim, monta um estilo de atendimento. A gente vai sentindo mesmo, né? No centro, o pessoal trabalha mais com abordagem, de distribuir o kit, orientar sobre saúde, enfim, né? Você acaba coletando as histórias de vida de uma outra forma, fazendo o acolhimento, enfim, de outra forma. Na Cava do Bosque, a gente consegue fazer uma roda, né? E faz uma roda, e faz produção artística, né? Como a Lari disse, como forma de expressão. Então, assim, são muito múltiplos. Muito... É um projeto muito múltiplo. Então, eu acho bem legal. E eu só queria deixar como recado, então, né? E aí, se pudesse fazer um pedido, seria implementar um abrigo permanente, né? Pra além da pandemia, é ter esse espaço onde as pessoas conseguem ir, ter acesso aos direitos mínimos, aos direitos básicos de banho, descanso, alimentação, sabe? E também aí, né? Conseguir manter o mínimo de acesso e até seguridade, assim, né? Como a gente disse. A gente já... O Isaías fala melhor do que eu sobre isso depois, mas... Tem um grande público na Cava do Bosque, que é pessoa em situação de rua pela primeira vez. Nunca tinha vivenciado isso. E foi justamente o impacto da pandemia, ou das relações que já estavam muito frágeis, que isso aconteceu. E aí, a partir disso, tá ali, consegue ter a Cava do Bosque como um apoio, e daí já volta pra casa, já arruma um emprego e aluga um lugar. Assim como pessoas que já estavam em situação de rua há muito tempo, ou que já estavam e voltaram, enfim. Esse lugar, ele tem sido um lugar muito importante de suporte mesmo. De uma rede de suporte, sabe? E eu acho que, se eu fosse pedir um lugar desse, seria um lugar com uma equipe multi, com certeza, né? Uma equipe de educadores sociais, que eu acho muito bacana, e que tivesse uma equipe de redução de danos, que tivesse a equipe multiprofissional da saúde, né? Envolvendo todas as áreas, que a gente conseguisse pensar na estruturação desse projeto de uma forma bem bacana. E que, sei lá, tivesse um setor pra pensar nas questões de trabalho, né? Ou, enfim, que não funcionando no mesmo lugar, mas talvez promover essa rede, sabe? Mas o abrigo, pra mim, é central. Eu acho que passou da hora, né? Disso e de investir no consultório na rua. Sim. E eu lembrei aqui de um detalhe, só complementando a fala da Isamara, que o Isaías elogiou o trabalho que a Isam vem coordenando na CAVA. A CAVA também tem sido um exemplo de serviço. E o quanto que foram ações desenvolvidas, ouvindo o que a população tinha a dizer do que precisava ser feito, né? Então, é importante também lembrar do movimento nacional das pessoas em situação de rua, que começam a se organizar como movimento e a falar qual que é o desejo que elas têm, né? Do cuidado em rede. E acho que a gente tem muito a aprender assim. A gente aprendeu muito sobre, por exemplo, o que se deseja de um serviço de abrigo, o porquê que não procura determinados serviços, essa dificuldade de se inserir, né? O preconceito que sofre. Então, acho que isso, acima de tudo. Ouvir as pessoas. Bom. Isaías, você quer falar do limite? Com muito prazer. Do limite, eu falo com muito prazer. O limite nasceu há muitos anos, né? Antes de se institucionalizar, né? Eu, particularmente, milito na área de violação de direito há muitos anos. E, há uns 10 anos, 11 anos atrás, eu conheci a presidente do Instituto Limite, que é a Regina, que é uma pessoa fantástica. E, aí, a gente trabalhou junto e a gente achou que a gente se completava e a gente pensou junto o Instituto Limite, né? Regina Brito? Mas, idealizamos... Não. É a Regina Márcia. Regina Márcia Hipólito. Ela é uma militante lá da área de São José, lá. Ela tem um trabalho com o pessoal lá da favela, lá da JP. A gente já dava atendimento àquelas famílias lá da JP, naquela comunidade. Tanto é que um dos primeiros projetos do Instituto Limite, depois de institucionalizado, foi o fortalecimento de vínculo com a comunidade lá do São José, Recreio das Acasas, Manoel Pena, a comunidade atrás da JP, Recreio da Ianguera. Toda aquela área lá foi o primeiro projeto depois do Instituto Limite se institucionalizado. E funciona até hoje. E nós atendemos até hoje aquela comunidade. Tem uma sede, Isaías, o Instituto? O Instituto Limite tem uma sede no São José, que é a sede para endereço. Aquela que você registra, né? Tem uma sede no São José. Tem uma segunda sede no São José, que é onde a gente atende essas crianças da comunidade lá atrás da JP. Nós atendemos 27, 30 crianças lá. Nós levamos, isso antes da pandemia, doutor, nós levamos essa criança até, porque nós atendemos crianças de 6 a 12 anos. Então, nós levamos, a gente busca essa criança com o nosso transporte, leva ela até essa sede, 8 horas eles tomam café, 11h30, meio-dia eles almoçam, eles saem de lá, eles vão para a escola e eles retornam para a comunidade às 5h30 da tarde. A gente já faz isso há vários anos. Aí, nós acabamos pegando outro projeto em parceria com a Prefeitura. Nós atendemos 100 famílias, 100 adolescentes em conflito com a lei e seus familiares. Ou seja, nós atendemos adolescentes em medidas sócio-educativas de liberdade assistida. Nós atendemos 100 adolescentes. O Instituto Limite atende até 150 crianças com microcefalia, que é o centro-dia de atendimento à criança com microcefalia aqui em Ribeirão Preto. É o primeiro do estado de São Paulo. Aliás, é o primeiro de toda a região do Sudeste. Não existe em Minas, não existe em São Paulo e não existe no Rio de Janeiro. São apenas oito unidades no Brasil inteiro. Ribeirão Preto conta com uma dessa unidade e é o Instituto Limite que cuida desse projeto. O Instituto Limite trabalha com abordagem especializada social com pessoas em situação de rua. Fazemos abordagem social há quatro anos, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. E atendemos agora o emergencial da Casa do Bosque. Então, para o senhor ver, a gente atende o público que a gente atende, embora eu costumo dizer que o brasileiro já é uma nação... Nós já nascemos com direitos violados. Se você lê a Constituição Federal e você busca a realidade, até de pessoas que têm casa, que têm família, ele tem direito violado. Eu tenho direito violado, o senhor tem direito violado, a Larissa Mara tem, a Larissa é toda... Nós somos uma classe de direitos violados. Agora, imagina essas pessoas que têm dificuldade, às vezes não estudaram, não têm condição financeira, estão à margem mesmo, estão às vezes até abaixo da linha de pobreza. Esse sim que o direito violado bate com mais força. E aí, se você pegar todos os projetos que o Instituto Limite executa hoje em Ribeirão Preto, são todos projetos que atendem um público muito especial, um público muito especializado, que é o adolescente conflito com a lei, a criança com especialidade, com deficiência, a criança em risco social, a pessoa em situação de rua, que na maioria das vezes são colocadas em segundo plano. Eu queria, inclusive, talvez faça parte do meu pedido para o próximo prefeito. Eu vou tocar num assunto agora, que é a questão dessa quarentena que foi exigida da prefeitura. Eu acho que não foi nem invenção da prefeitura, acho que isso vem do Estado, é da União, não sei. Eu não tive tempo, confesso que não me preparei para essa live, deveria ter me preparado mais. Mas eu vou falar dessa quarentena que está sendo tão divulgada e tão exigida. A pessoa em situação de rua, com quebras de vínculos familiares, que estão sozinhos, que estão aí, que são usuários de álcool e droga em grande escala, e que aceitam o tratamento, ele tem uma urgência, que não chega nem a ser uma urgência, chegou a ser uma emergência. porque ele diz agora que ele quer, se você não aproveitar esse momento e você dar um jeito de conseguir interná-lo, levar para uma clínica, levar para tratamento, você não consegue mais. porque passou dois dias, ele começa a sentir abstinência, ele vai atrás da droga e ele não vai mais, ele aí não quer mais. E o que eu estou questionando, e aí por que é o meu pedido para o próximo prefeito? É que faça, e isso é meu ponto de vista, não significa que eu esteja, que eu esteja correto, que eu tenha razão, porque eu acho que razão, para ter razão ou para entender, e aí a Larissa mandou muito bem, quando ela falou assim, eu peço que para discutir a questão da pessoa em situação de rua, use a rede, escute as pessoas, porque eu tenho até medo de dizer, que é quem conhece, quem sabe lidar verdadeiramente, e tem a bula de como lidar com pessoas em situação de rua, acho que ninguém, então a gente vai ter que ouvir um ao outro, vai ter que escutar quem trabalha, vai ter que escutar os estudiosos, vai ter que escutar as pessoas que tem vontade de fazer, mas voltando à questão dessa quarentena, para você colocar um indivíduo hoje em quarentena, ou seja, 15 dias, e depois de 15 dias você encaminhar para uma clínica, você não gasta menos que 900 reais, então eu pego uma pessoa que está em situação de rua, que quer ir para uma clínica, que quer se tratar, e aí eu coloco ele numa casa de quarentena, isso vai custar para o poder público mais de 900 reais, com certeza, com certeza, durante esses 15 dias, essa pessoa ele vai desistir de ir para a clínica, porque ele vai sentir abstinência, se ele puder fugir ele foge, se ele tiver oportunidade de pôr o pé na calçada, ele não volta mais, porque ele não vai ficar preso, ele não vai ficar 15 dias em quarentena, quem trabalha com pessoas em situação de rua, usuário de álcool e outras drogas, sabe que é assim, e aí eu questiono, além da ineficácia, eu questiono o valor, se eu gasto 900 reais para colocar uma pessoa em quarentena, por que eu não gasto 280 para fazer o teste, ver se ele está rápido para ir para uma clínica, se ele não adquiriu o Covid, ver se ele não está infectado, e já arrumar a vaga e colocar ele na clínica. Se com 250 reais, 200 reais, você consegue fazer o exame rápido para detectar se está com o Covid ou não, por que essa quarentena? Qual que é? Eu não consigo entender, eu estou dizendo, porque ninguém me falou até agora, por que essa quarentena? Eu estou imaginando que seja isso, que vai pegar uma pessoa que quer ser tratado, vai colocar ele numa quarentena, eu imagino que seja para trabalhar, para fazer um trabalho social, ser ouvido por psicólogo, tudo bem. Mas, gente, para quem conhece a urgência e a emergência de uma pessoa que está, que é usuário de corote, que é usuário de crack, e que decide que quer atendimento, que quer ser tratado, tem que ser muito, gente. Não dá para você colocar a pessoa e ficar 15 dias esperando, achando que o cara, porque a hora que ele pôr o pé na rua, ele vai embora. Então, eu fico, o meu pedido para o próximo prefeito é exatamente isso. é pensar na questão da economia e da eficácia. E aí, eu fico mais triste quando eu percebo que a ineficácia, do meu ponto de vista, está dando mais gasto do que uma questão mais prática, que seria fazer o exame. É como a questão da educação e cadeia. Para mim, fica muito claro. É como a questão da educação e cadeia. Eu não gasto mil com o adolescente mensal para educá-lo, mas eu gasto sete mil para mantê-lo na Fundação Casa. É mais ou menos isso. Então, o meu pedido seria muito cuidado, ouvir a rede, ouvir as pessoas, em se tratando de pessoas em situação de rua, então, eu tenho até medo de dizer que eu tenho algum conhecimento, com todo o respeito a quem acha que tem. Mas eu tenho medo de dizer que eu tenho conhecimento, porque é tão complexo, é tão difícil, que eu tenho medo de dizer que eu tenho algum conhecimento. Então, é isso, doutor. Seria o meu pedido, e talvez será o meu pedido para o próximo prefeito. Espero que eu tenha a porta aberta. Só uma perguntinha prática. Esse trabalho está sendo feito na Cava do Bosque? Ele está sendo feito dentro do Projeto Pontes? Não. É ao contrário. É ao contrário. O Projeto Pontes desenvolve um trabalho dentro da Cava do Bosque. Tem espaço de abrigamento, emergencial, durante a pandemia. Entendi. Quer dizer, o Projeto Pontes, ele se estendeu até o acolhimento na Cava do Bosque. Não é o acolhimento da Cava do Bosque que hoje é uma atividade do Projeto Pontes. O Projeto Pontes é mais uma atividade lá dentro, é isso? Isso. É mais uma atividade lá dentro, só que o Projeto Pontes tem outros campos de atuação. Então, a gente também se estende até duas comunidades vulneráveis, a gente se estende até o contexto do centro, ali da Catedral, da Rodoviária e da Praça Schmidt, que é aquela praça ali do lado. Então, nós temos outros públicos de ação. Pode falar, Laura. Eu só ia falar que o Projeto Pontes, ele está vinculado a trabalhar com serviços públicos da RAS, que é a Rede de Assistência e Saúde. E aí, o Instituto Limite também tem uma parceria com a Prefeitura, isso. E aí, ele está sendo base como se fosse um serviço público. E aí, por isso, esse trabalho em conjunto. Correto, correto. Na verdade, o acolhimento emergencial é um serviço da assistência social em parceria com o Instituto Limite. O Instituto Limite administra um serviço da Secretaria de Assistência Social. O Projeto Pontes me procurou, eu tive contato com a Zamara, com o Júlio, com o pessoal do Acalma, porque eu tenho outras pessoas que também prestam um relevante serviço lá dentro da Cava. Me procuraram e disseram, olha, a gente já trabalha com esse público, a gente vai nas praças, a gente faz isso. E eu achei interessantíssimo, porque é o público da praça. O público que está lá dentro da Cava do Bosque é a pessoa que circula lá na Schmidt. A pessoa da rodoviária é a pessoa da catedral. E aí, quando eles me falaram desse projeto, da questão da redução de danos, da questão da orientação, eu achei interessantíssimo. E eu tenho outros parceiros, o Instituto Limite tem outros parceiros que vão lá na Cava e conversam com eles e orientam e da orientação. Então, é isso. E eu agradeço muito o Projeto Pontes por isso. Eu só queria dizer, né, que quando o Isaías questiona, né, a questão da quarentena, é importante a gente pontuar algumas coisas. A primeira é que é uma população muito complexa, como o próprio Isaías disse, né, com muitas demandas, com demandas, assim, multifatoriais e multissetoriais, né, então demandas tanto de saúde, e aí dentro da saúde, saúde mental, doenças infectocontagiosas, doenças de pele, sabe, questões de saúde mental que eu falei, né, e aí tem algumas outras pessoas que têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, colesterol, triglicérides, tem pessoas que têm outros tipos de problema, que sofreram AVC, que têm sequelas motoras, então, assim, só dentro do escopo da saúde, essa população tem várias demandas, e uma delas é os pedidos de internação que eles sempre pedem, né, e aí, como o Isaías disse, muitos, às vezes, não vão conseguir passar por esse espaço por 15 dias se esse espaço também não for pensado com esse objetivo, isso é uma coisa. A outra coisa é construir projetos de vida com eles, eles, às vezes, enxergam que correr para a internação, que a abstinência é o único caminho e falham, porque não conhecem a política de redução de danos, porque não conhecem essas estratégias, a gente tem uma visão de abordagem às drogas, quando a gente tem a política de redução de danos, que está lá, priorizada dentro da política nacional de usuários de álcool e outras drogas, então, como estratégia prioritária de abordagem. Então, assim, a gente tem que pensar algumas coisas, a outra coisa é o isolamento. A gente consegue fazer um teste rápido com maior sensibilidade a partir do oitavo dia de contágio, onde essa pessoa fica até dar o oitavo dia, entendeu? Para saber se ela vai direto para casa ou não, porque foi isso, né, uma das propostas. Então, eu falo assim, a gente tem que pensar com um pouco mais de cuidado. O swap, uma vez, o pessoal estava colhendo, ficava 40 dias, né, Lari, para sair o resultado, às vezes. A pessoa já tinha passado o período de quarentena, já estava lá tocando a vida e estava demorando esse tanto de tempo para ter o resultado e aí por outros motivos. Então, assim, é muito mais complexo, sabe? E eu acho que a gente tem que pensar, como a Ari disse, como Isaías disse, todos os pontos dessa rede, como a gente já fortalece as políticas que já existem e não corte elas, né, como, por exemplo, cortar o NASF, que é um serviço também super importante, no caso, e quando, sei lá, vem o decreto lá presidencial e fala, olha, a partir de agora o governo não vai repassar dinheiro para o NASF, que, tipo, as prefeituras que se virem, se quiser ter esse serviço, tipo, a gente está cortando, né, essa assistência que poderia ter, porque, como Isaías disse, a gente precisa pensar também nas outras populações vulneráveis, as populações de comunidade que não estão em situação de rua, mas estão em vulnerabilidade, não tem emprego, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, vivem em situação de violência, né? Então, eu acho que tem, é muito complexo, se pensar nessas questões. Então, eu acho que partiria do básico, né? Acho que o Pontes faz muito isso, né, Lari? A gente pega os princípios das políticas, ouve as pessoas e tenta ver o que a gente consegue fazer na prática, sabe? Como que a gente concretiza essas políticas. Eu acho que esse é o... a sacada do negócio. Com certeza. Perfeito, Isa. E sempre lembrando, assim, que o ideal do cuidado que a gente trabalha hoje em dia com a política de drogas é sobre a reabilitação baseada na comunidade, né? Que é possibilitar à pessoa a inserção na sociedade. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado de achar que haverá um... um serviço milagroso, asilar, né? E que tudo ficará resolvido. Aí, quando volta para o contexto onde vivia, todos aqueles problemas voltam. Então, vamos garantir que a equipe esteja lá, né? Para segurar uma nova possibilidade de cuidado. Um grande desafio, mas é possível. Sim. E pontuar também que a gente entende que alguns desses serviços vão existir, mas então que exista uma regulamentação adequada onde as pessoas possam ficar ali nesse período mais de isolamento, enfim, a estratégia que usa, mas que seja baseado em estratégias que ele pode fazer depois, entendeu? Não trocar um vício pelo outro, né? Porque às vezes tem alguns fanatismos aí que tomam conta, né? E a pessoa acaba... Ela continua no extremo, né? A gente não possibilita outros projetos de vida para ela. Então, algumas pessoas vão para lá, ficam meses, anos internadas ao longo da vida, volta para a rua e não consegue identificar os gatilhos que fazem ela querer fazer o uso da substância, sabe? Isso é uma coisa básica para que a gente consiga que a pessoa retorne, né? A sociedade não retorne, mas que consiga se inserir, porque ela sempre está ali, mas exclusa, né? Invisível. Então, eu acho que também são apontamentos importantes. Muito bem. pessoal, eu queria... Nós estamos aqui no limite do tempo, eu queria pedir que cada um de vocês fizesse aí as considerações finais, espontâneas, sobre o que acham que não ficou falado, o que querem reforçar, etc. Enfim, que espontaneamente vocês quiserem dizer a título de fechamento. Podemos começar naquela hora. Bom, como as duas falaram agora, vou pedir permissão para começar com o Isaías. Aí, a Larissa, depois fechamos com a Isamara. Pode ser? Pode ser, Isaías? Pode, claro. Então, vamos lá. Bom, eu vou até voltar, antes da minha consideração fina, eu vou até voltar a conversa anterior, quando eu falei de aproveitamento e de eficácia. Se eu tiro a pessoa em situação de rua, e aí, eu sugiro que você anote para seu plano, se eu tiro a pessoa em situação de rua, se eu coloco ele numa clínica ou numa comunidade, ele fica lá nove, seis, nove meses, para ficar um ano, para ficar dois anos. se ele não tiver um acolhimento na volta, se ele não tiver um acompanhamento na hora que ele regressar, fatalmente ele vai voltar a fazer isso. Então, como a gente está tratando de políticas públicas, e políticas públicas precisam ser aproveitadas, porque o dinheiro é público, e aí, precisa ser aproveitada realmente, eu faço, eu tenho um gasto enorme com esse cidadão para manter ele nove, seis, nove meses numa clínica ou numa comunidade, e a hora que ele sai da comunidade, eu acho que ele simplesmente sarou, não, ele não sarou hoje. Vai ter que ter um acompanhamento, tem que ter um outro ponto, então, na verdade, para mim, é um tripé, para você trabalhar a questão da drogadição, estou falando da drogadição, porque 70% é usuário de álcool e outras drogas, de pessoas em situação de rua, 30% não é, mas 70% é. Então, eu tenho aí 70%, eu preciso de um tripé, eu preciso tirar essa pessoa da rua, eu preciso acolher essa pessoa numa comunidade ou numa clínica e eu preciso ter um trabalho de acompanhamento posterior para que essa pessoa não volte, para que eu não perca o dinheiro que eu investi nele, porque se eu abandonar, certamente ele vai voltar a fazer uso de drogas. Então, eu acho que faz parte daquele último comentário que eu fiz e até do comentário que a Elisandra fez, a Elisandra e a Larissa. Bom, quero dizer que para mim foi um grande prazer, principalmente, ter participado dessa live com você, que é uma pessoa que eu conheço, conheço seu trabalho, acompanhei sua carreira, conheço a sua seriedade, sei do seu interesse e de ter participado junto com essas duas meninas que, que embora sejam novas, tem uma visão ampla, tem uma visão aberta e talvez seja isso que a gente esteja precisando, de pessoas novas e pessoas com visões abertas, para ir preocupada com o outro, que hoje é uma escassez no ser humano, é a preocupação com o outro, hoje é meio escasso. Então, fico muito feliz. Zamara, você tem meu respeito, Larissa, você tem meu respeito, o pessoal do Projeto Pontes é um pessoal bem novo, tem o meu respeito, da mesma forma que eu rendo aqui todo o meu respeito a todos os colaboradores do Instituto Limite, são pessoas que pensam como quem criou o Instituto Limite. Então, eu queria finalizar aqui dizendo que realmente foi um prazer participar, Machado, dizer que estou à disposição e continuo dizendo. Tenho até medo de dizer que tenho conhecimento ou que conheço alguma coisa sobre pessoas em situação de rua. Quando você acha que conhece alguma coisa, você é surpreendido. Acho que a sociedade tem uma responsabilidade muito grande com a questão da pessoa em situação de rua. A sociedade tem uma responsabilidade muito grande. O poder público tem uma responsabilidade maior ainda. A imprensa, na pessoa dos repórteres, dos radialistas, do pessoal que domina a imprensa, tem muita responsabilidade. Precisa tomar cuidado. Porque, assim, no meio da pessoa em situação de rua tem tudo quanto é tipo de pessoas. Na cava do bosque eu já recebia a polícia para buscar uma pessoa que era assassino, que estava lá dentro. Até ontem na cava do bosque aquele cidadão que agrediu uma senhora estava lá dentro. E aí, quando eu cito a imprensa, eu cito exatamente para tomar cuidado com o alarde. Às vezes, uma pessoa está lá e aí, para fazer alarde, ah, o coitado está lá, não sei o que, não sei o que. Se esse coitado sair dali e agride uma pessoa, ele passa... Aí, aquela... A mesma pessoa que chama ele de coitado, chama ele de bandido, chama ele de... tudo quanto é nome. Então, eu acho que a gente, a sociedade, tem uma responsabilidade muito grande, o poder público e a imprensa, na pessoa, dos jornalistas, dos... Precisa tomar cuidado, a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala. Porque senão, a gente não ajuda, senão, a gente não colabora para que mude nada. Eu acho que eu já... Eu já estou numa idade que eu preciso que a mudança apareça rápido, senão, eu não vou participar dela. É isso. Boa noite a todos. agradeço profundamente de ter participado. Foi um imenso prazer, Machado. Muito obrigado que continuo, estou à disposição. Bem, agora, quem que é mesmo que nós combinamos, a Larissa ou a Isamara? Acho que sou eu. bom, gostei muito da sua pontuação, Isaías, agora da questão da rede, depois da inserção na sociedade. E queria falar que é um prazer estar com você aqui, que trabalha na linha de frente, assim, com essa população que tem feito um trabalho há anos. Eu acho que é um desafio sempre unir, assim, a ciência, os saberes com a prática. Então, eu acho que você tem feito um percurso muito bonito nisso. Embora eu não esteja direto implicada na cava, a Isamara sempre leva, né, pras nossas reuniões. E aí, queria falar que é um prazer participar dessa live. É um tanto angustiante porque a gente não quer deixar passar nada, nenhuma informação errada, pra não ser entendida errada. e é meio complicado isso. E deixo a sugestão pra quem quiser se aprofundar mais nisso, pra estudar sobre saúde coletiva. Quem gosta de ler, lê o livro Reabilitação Psicossocial, da Ana Pita. Quem gosta de uma pegada mais de documentários, tem vários. Um deles se chama A Cor da Rua. e a política da pessoa em situação de rua. E acho que é isso. Tem bastante coisa, assim, produzida pra esse meio. Então, a gente precisa se basear, assim, a gente precisa reforçar a importância de se basear nos estudos que já foram feitos na ciência que são faltáveis, faltadas, sim, no real, sabe? porque senão a gente acaba se perdendo e fazendo coisas sem explicação. Zamara? Acho que eu só queria agradecer o espaço, né? E assim como a Lari falar um pouco da, eu acho que da responsabilidade, né? Que é estar aqui falando sobre isso. Então, eu fico grata, né? Pelo convite, pelo reconhecimento. eu acho, do trabalho, do projeto, né? Que tem rendido bons frutos. E eu acho que é por isso. É porque tem pessoas que estão compromissadas com aquilo que acreditam e são motivadas também por ver que é possível construir isso, né? E daí, de formas muito acessíveis, né? E que, como o Isaías disse, é um investimento em prevenção e promoção à saúde, às vezes. Então, talvez se a gente investe um pouco nisso, investe, sei lá, em facilitar o acesso dessas pessoas, investe nesse tipo de política, sabe? Que facilite ou, sei lá, eu acho que eu também pensaria muito na questão da educação continuada desses profissionais, né? não somos todos nós que temos o privilégio de estudar, às vezes, em uma universidade que vá discutir sobre isso durante a graduação, né? Ou, enfim, ou até mesmo dentro dos serviços. Então, eu acho que essa, é isso que eu gostaria de concluir, né? Tem muitas coisas para serem trabalhadas e, como eu disse, retomo, tem que ser trabalhada em todos os pontos da rede, do mais básico possível. Pessoal, eu queria, finalmente, só pedir uma última colaboração, que é a seguinte, eu vejo agora que aquele, aquela síntese que nós fizemos não poderia ir adiante sem ter conversado com vocês. Então, acho que amanhã isso, nós já estamos incorporando muita coisa do que vocês disseram, melhorando um pouco o texto e, talvez, depois da manhã, ou no sábado, isso vai sair na fanpage, Twitter, também Instagram, aamachadorp, né? Então, rede lá, barra, aamachadorp. Então, eu queria pedir que vocês, assim que sair, entendo alguma correção, sugestão, alguma apreciação, fizessem para que a gente possa ir aperfeiçoando o texto, o diagnóstico e as propostas que a gente tem, ok? Posso contar com isso? Isaías, Amara, Larissa, a gente submete esse texto síntese, não é todo programa para as pessoas em situação de rua, mas é uma síntese e submete ao escrutínio de vocês para ver, para poder melhorar, ok? Então, é agora, tá, aamachadorp. eu só queria dizer que nós estamos aqui enquanto projeto Pontes, né, então também essa aprovação do texto depende do projeto, né, eu acho que é importante ressaltar isso, a gente com certeza também vai mandar para todos os integrantes do projeto, para que eles possam também contribuir, ou enfim, aceitar ou não, tá? Melhor ainda. Bom, pessoal, eu queria, por último, então, fazer duas coisas, não apenas para cumprir, cumprir o protocolo, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer a disposição de vocês, a dedicação desse tempo aí para colaborar com um programa que pretende ter o compromisso político com o estabelecimento e a execução, sobretudo, de políticas públicas nessa área que vocês discutem e a atua. Agradeço profundamente isso e repito, nós não poderíamos concluir o nosso programa sem ter falado com vocês, tanto pelo conhecimento teórico quanto prático dessa realidade que às vezes fica exposta na rua, mas oculta, a gente não conhece os meandros dessa questão, desse problema, então, paradoxalmente, você vê, você sai para a rua e vê, mas não entende, não enxerga, e, portanto, o trabalho aí, a colaboração de vocês, eu julgo inestimável. Em segundo lugar, eu queria parabenizá-los, né, o companheiro Isaías, lutador de longa data, né, seu compromisso já com essas mudanças, ele está testado e comprovado, né, sua perseverança, coerência, o compromisso praticamente de vida, né, então, parabéns, Isaías, uma das coisas boas de encontro como esse é que a gente vai conhecendo a realidade, mas, sobretudo, conhecendo os futuros interlocutores com quem você pode conversar, aprender e agir, né, como um aliado, né, confiável. Então, parabéns, Isaías, parabéns às duas jovens, Isamara e Larissa, que já, assim, no começo da vida profissional, da vida acadêmica, já vão insinuando mais do que isso, já vão estabelecendo o seu compromisso com as populações carentes, que precisam ser incluídas, que precisam ser assistidas, e são as que mais precisam do Estado, que não pode se resolver no mercado, e precisam, portanto, das políticas públicas, dos serviços públicos de qualidade, precisam da universidade, precisam do Estado-município, precisam de assistência, porque, sem isso, nós não teremos uma democracia, se não apenas de fachada, uma democracia formal, e nunca uma democracia real e material. portanto, quando vejo jovens, eu também sou na universidade, sou professor da Unesp no curso de Direito já há 32 anos, a gente tem também curso de extensão, eu quando vejo lá na Unesp, agora estou vendo aqui as estudantes da USP, que por razões que não cabe discutir, e talvez a gente não conheça nunca, já estabelece o compromisso de vida com a luta pela dignidade das pessoas, isso é muito alentador. Então, parabéns, também as duas, Isamara e Larissa, parabéns ao trio, agradeço imensamente essa oportunidade que vocês me deram de conversar com vocês, e espero também poder continuar contando com a vossa colaboração, agora, antes, durante e depois das eleições. Um grande abraço aos três, e muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. e muito obrigado. e muito obrigado.